Você vai ver na edição de hoje a segunda-feira de recesso por causa do carnaval em Governador Valadares. Alguns estabelecimentos na cidade estão sendo alternativas de lazer para grande parte da população. No Vale do Aço, muitas famílias procuram sossego longe das áreas urbanas. Nas notícias policiais, mais de 200 barras de maconha foram apreendidas em Belo Oriente e outra quantidade na cidade de Timóteo. Daqui a pouco, em Governador Valadares, time do Esporte Clube Democrata joga a folia para escanteio e encara o Pouso Alegre. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.